Com o objetivo de diminuir os efeitos negativos do processo de urbanização, foram criados os parques ecológicos. Mas de quem é a responsabilidade por esses espaços? Em meio ao caos urbano e ao buzinaço dos carros, água corrente, árvores frondosas, pássaros, flores, enfim, um ambiente que remete à paz e tranquilidade. Detalhes que fizeram as amigas Helena e Marli se tornarem frequentadoras assíduas. Nós passamos aqui de terça a sexta. Aqui é tudo de bom. E a senhora gosta também de usar para descansar? Sim, para descansar, relaxar, acabar o estresse. O casal, que é do estado de Manaus, encontrou um oásis em meio à paisagem de prédios da capital mineira. É um grande lazer aqui, tranquilo, sossegado, muito bom. E a gente não é daqui, eu gostei muito, estou admirada, amei o parque. Os parques ecológicos foram criados para preservar grandes áreas naturais com fauna, flora e até fontes hídricas. Cabe ao poder público monitorar esses ecossistemas terrestres e aquáticos e cuidar para o uso da população. Parques naturais e ecológicos são administrados por meio de normas municipais, estaduais e federais, como explica o doutorando em parques ecológicos da Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas. Em geral, nós podemos ter essa classificação de parques ecológicos, pensando em ambientes naturais, e também parques naturais municipais, parques estaduais e parques nacionais. Esses três são ligados ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a Lei 9.985, de 2000, e é uma lei federal. Já os parques ecológicos, que geralmente a gente tem em áreas urbanas, eles geralmente estão ligados a uma legislação municipal. E eles podem ser tanto públicos quanto áreas privadas. O geoscientista e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais destaca a evolução histórica do modelo de parques ecológicos criados como paisagens artificiais na França, no século XVIII, e mais tarde, reinventado pela Inglaterra. Aí eles criaram um novo conceito de parques, parques que imitaram a paisagem natural. Porque a urbanização destruía essas paisagens. Então, eles precisavam preservar isso para mostrar à população como era a paisagem. Hoje, os parques ecológicos representam uma mistura de área natural com estrutura para lazer, esporte e diversão. As funções legais dos espaços dos parques podem ser divididas de acordo com delimitações do poder público ou dos proprietários, se for o caso de parque ecológico privado. Então, nós teremos, de forma geral, uma área onde não vai poder transitar pessoas, que a gente chama de área intocada. A gente vai ter áreas de uso direto, que são áreas onde as pessoas vão ter as suas convivências, vão desenvolver atividades. Tem áreas específicas separadas só para pesquisa. E tem áreas também onde a gente tem o uso direto, mas geralmente não são o uso direto das pessoas que fazem as práticas no parque, mas sim o uso administrativo de construções e infraestruturas. Para Clemen, a importância socioambiental é aproximar cidadãos de áreas verdes, mesmo vivendo em uma selva de prédios. Além disso, temos essa questão muito importante da necessidade de pessoas que estão circulando em áreas verdes, para a recriação, para a psicologia. Dessa forma, esses espaços têm inúmeras funções importantes para a vida urbana. Agora, a gente vai fazer silêncio, porque tem gente tirando um cochilo e lendo. O Justiça em Questão continua na internet.